Salve galera beleza, encontro de carro aqui ó, só pra tirar ondinha, panto, na onda, estamos aqui com comando aqui, comando mach, fazendo aquele encontro gostoso aí com comando, e aí galera salve beleza, e aí quem tá de headset aí, pra se apresentar aí, pra dar um alô, temos aqui o Jô, vou apresentar a galera daqui, calma aí, vou apresentar a galera aqui, temos aqui o Gab, Gab King, nossa mano, Gabriel, chamar de Gabriel, Gabriel estamos aqui, temos aqui o Paulo, 10 estamos juntos, o Jô aqui tá com um paraquedas na cabeça, a Lu, por que a Lu tá dando tchau lá em cima, a Lu tá tocando guitarra, esse aqui é o carro da Lu, mano, vem, tá difícil aí deixar, deixa quieto então, qualquer coisa já era, quem mais, quem mais, ah, o Deus Domina tá ali, fazendo um grifitzinho de leve, o General Fahimi tá aqui ó, deve tá lanchando, esqueceu o carro ligado aqui ó, o Jô tá loucura aí, e aí Jô, beleza? Temos o Bruno ali também, rondando, quem mais tá ali, Toquinha tá aqui também, Toquinha tá com o carro todo vermelho, o carro vai, o motor que vai ter o carro, aí galera, vamos catar um pouco de, um pouco de dinheiro aí galera, que que é dinheiro? Uhul, o que é dinheiro? O que é dinheiro galera? Cola aí, cola aí em cima do, do carro do Fahimi aí. Tô soltando uma grana pra galera aí. Vamo que vamo né. É isso ai moçada Você adivinha mais? Oi? O Mark tá zoado Vai falar Não tô falando ai cara, deve tá bugada essa sessão Soltando direi pra galera ai Ai da filé, da filé mano Opa foi mal, foi mal Sério ai foi mal Se ele vai ficar no meu apartamento Ele vai ficar calvo lá ou não? Oi? Se ele vai ficar no meu apartamento Ele vai ficar calvo lá ou não? Sei lá Acho que não Fica dentro do carro Eu to botando dinheiro em você Fica dentro do meu carro Vamos lá Me hospital Mentra do meu carro ai mano Fica parado lá O carro tá c Instead O carro esta a cagar dinheiro mano O carro esta a cagar dinheiro Cara eu tô dando uma O que é que tá ali no meu carro? Toma, tome a merca Não, vai ver, vai ver que tá mandando água em cima Sai no fusão comigo não, vai ver Toma, chute de leve Deixa eu pegar meu panto aqui, deixa eu pegar meu panto aqui Ó, 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 meu panto, mano, mano Meu panto tá muito galáctico, velho Meu domina, meu domina chegou arregatando aí numa orça, mano Já explodiu o carro aí Aí, ó Já deu ruim ali já, hein Já fizeram merda já, mano Alguém explodiu o carro ali, ó Já deu ruim ali já Alguém já fez uma merdinha de leve aí, mano Meu panto, meu panto é moda Ai, eu vamo, 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 vamo Pega o dinheiro aqui, galera Nossa, a sessão tá bugadona, fi Fai Minha tá colocando mão a mão, ó, um monte de coisa ainda, mano Ah, não tô fazendo nada Eu tava colocando o carro, o carro, mano O meu carro? É, pô Certo, o carro tô todo O meu carro não trocou de cor, não, Femi Cê tá ficando maluco Não, eu tô loucura Ah, eu tô loucura Ah, eu tô loucura É, o meu tá aqui O meu tá filhado desse jeito, ó O meu geral O meu tá normalzinho, pô Vamos lá pra praia, pô Vamos lá pra praia, pô Vamos lá pra praia, pô Não, vou dar um pouco de dinheiro pra galera Que que eu vou fazer umas brincadeiras aí, ó Olha o dinheiro aí, galera No chão aí, ó Olha o dinheiro aí Cola aqui, cola aqui Que eu tô mandando um drift aqui, ó Pô, coloca todo mundo aí, eu vou tirar umas fotos aqui, pô Pera aí, pô, eu tiro uma foto O meu colega tirou uma foto aí Eu tô todo isso aqui O dinheiro tá caindo certinho aí, Femi Dá uma olhada aí E aí, Femi Tá caindo certinho o dinheiro aí, dá uma olhada aí Tá legal? Pera aí, pera aí E tu? Quem que tá jogando dinheiro? Eu sei mais Eu, 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 é Tô parado aqui no meio da Los Santos aqui No meio do salão Pera aí, eu vou tirar aqui a O bobo e zoeira aqui no momento do Instagram, tá ligado? Ah, meu dinheiro, sumiu, tá? Parou, acabou Não, tá caindo aqui, pô Tá caindo não, mano Tá aparecendo um caminho Tá, então bugou, então É que a sessão tá bugada, velho O Femi, quando entra, ele fica botando pra chover carro, mano Ah, agora tá, agora tá Vai ficar só pra chover carro, mano Troca o sol Vai ficar fazendo umas palhaçadas, tá ligado? Aí buga a nossa sensação Pô, a galera tá com televisão Isso é a ideia do Femi, mano Televisão na cabeça, paraquedas Isso é a ideia de Femi Nossa, o Coringa bateu com a bunda em mim, mano É sério? Aí, tá bom, tá tranquilo Ô, Coringa, chama lá aquela paradinha lá Pra gente fazer Panto vs Panto Chama lá Chama lá Panto vs Panto Chama lá pra gente ver Chama lá pra gente ver Chama lá Panto Chama lá Panto Chama lá pra gente ver Chama lá pra gente ver Ver que é o melhorzinho nessa parada aí Saber agora Quem disputa é melhor O moleque vai chamar aí pra gente fazer, galera Vamo que vamo, galera Cadê o Coringa? Chamou a parada já? Ó, tão se matando aí Eu vou quicar da sessão, hein Vai chorar na garrafa de Coca-Cola Em dois litros, hein Até o headset parou Qual? O meu headset parou? Ah, o meu aqui Ah, tá Ô, louco, fi Cadê o Coringa? Puxa ele comigo Ô, Coringa, acorda, velho O moleque parece que tá em tua dimensão, mané Deve tá comendo cogumelo, mano Porra, mano Para de bater no meu carro, velho Senão eu vou te jogar pro alto Porra, esse sombra aí parece retardado, mano Vai lá pro oceano, tchau Pronto, mandei ele lá pro oceano Vou até ver onde ele tá, ó Ó Vamo ver onde ele tá Eu tô me ouvindo aí Eu tô ouvindo, tô ouvindo Ó, aqui, ó Ó, aqui, ó Observar o jogador Opções Aqui, ó Spectaplay Ó lá, ó Ó lá no oceano Que maneiro, ó Ó lá, ó Deu mole É, vamo Corrida ou Aquela disputa Quem empurra quem Do abismo Qual que vocês acham Ah, tem que puxa aí Vamo fazer um combo aí Até a praia Ah é, vamo Vamo no monte Vamo no monte Esqueci disso Vamo no monte Até esqueci desse lance Puxa a fila aí Faimei, faimei Nossa, mano Moloco, vem Vem que vem Faimei, puxa lá, faimei Pô, faimei ficou mudo, mané Como é que é? Faimei, puxa lá pro monte Shield Todo mundo atrás do Faimei Aí, galera Partiu, partiu, mano Vambora, vambora Ih, acho que o Faimei Botou o filho dele Pra jogar, hein Nossa, mano A galera não tá se achando Aqui Ô, loucura Ô, loucura Tá me ouvindo? Ô Porra, o Faimei não tá ouvindo, velho Puxa lá, Faimei Pô, monte Shield Não, vou pegar minha esposa Pera aí Vou aqui na minha sogra Rapidinho Eu nem saio da sessão Beleza Aí, aí Vamo mostrar aqui A última equipe sobrevivente Aí, que o Não, mas não vai dar pra todo mundo, mano Dá, é oito pessoas, pô Caraca, vocês lotaram a sessão, velho Aí complica É, mano Mas que vocês lotaram a sessão, mano Eu falei, cinco, seis pessoas Só pra um encontro de rápido A galera quer lotar a sessão Vai, Rodu Vai, deixa quietão Faz um combone Puxa aí, vai Puxa aí Deixa lá na praia, lá Vamo lá dar uns nadão Aí, aí Ô, loucura Sabe onde é o Monte Shield? Ó, se liga Então, puxa pra lá Vamo embora Todo mundo segue Segue o loucura aí Deixa eu avisar o O O Coringa que ninguém vai Que é só oito Ô, Coringa Não vai dar pra ir nessa parada não É só oito, velho Eles encheram a sessão, mano Tem 14 pessoas Vai lá, loucura Puxou, puxou, puxou Vamo embora, galera Sapatinho Eu vou ser o último Eu vou ser o último Pra poder todo mundo aparecer, hein, galera Beleza? Eu vou ser o último Pra todo mundo aparecer Bora Um coladinho com o outro, hein Tá lentinho, mano Eu vou te pedir Por favor, gente Não bata no meu carro Que eu não quero Quicar ninguém na sessão Entendeu? Último encontro Eu tive que quicar um, mano Entendeu? Por favor, mano Aí, vamo parar aqui, ó Tem que fazer movimento No headset, às vezes, tava cortado Agora, se a gente ficar falando Então, talvez, eu já tenho que Regressar aqui, ó Caraca, mané Aí, o outro fazendo merda aí, velho Porra, vou explodir? O que que eu faço? Próxima vez, eu vou explodir ele, mané Porra, lá Por causa dele, eu não entrei na entrada, mané Mano, não encosta no meu carro de novo, não A gente, a gente, vamos subir lá em cima Ou vamos ficar na rodovia lá no pé do morro? Porra, esse moleque tá de sacanagem, cara Não é possível Vamos subir lá em cima Ou a gente só vai ficar no pé do morro, mané Mas só que vocês estão muito longe de mim, mané Tô parado aqui Dá uma segurada aí Que eu quero gerar pra esse ano, velho Tô parado aqui Vamos gerar o juntinho, bonitinho, mano Bora, bora, bora Seguiu, seguiu, seguiu Porra, tá lento, mano Tem que ser um talentinho, bonitinho Bora Bora, galera Puxa, puxa, puxa Não, tô aqui, tô aqui atrás Eu sou o último Tô aqui do outro lado, ó Bora Devagarzinho, devagarzinho Não tá lento, mané Junta aqui geral Junta aqui geral Calma aí, Marloni tá chegando ainda Bora, vamo andando Vamo andando que a galera tá enrolada hoje Bora Um atrás do outro, galera Filha indiana Um atrás do outro Um atrás do outro Aqui os moleques Eles jogam com medo, mané O volume baixo Pra mãe não mandar desligar, tá ligado A gente não escuta o comando, velho Olha o meu panto, mano É do mal, mano Vamo, mané Vamo, vamo e a gente não escuta o seu corpo Vamo, vamo já Vamo lá Vamo aqui E aí Vamo lá Vamo já Vamo lá boladão mano ó o buraco tá boladão mano a sessão tá meio bugada mesmo a sessão vai tá bugada aqui ó primeiro aqui antes aqui ó falei pra subir aqui pô diminui 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 talentinho sem bater sem bater diminui a galera fica trocando de faixa tá ligado ele mantendo a faixa bonitinho pra não bater mano a gente fica trocando de faixa mano por isso que bate a seguradinha de leve aí sai do meio da rua sai do meio da rua cara maluco tô lá na contramão ô lu sai da contramão lu maluco já caiu lá no rio já vamos manter a faixa aqui na mão bonitinho o outro tá com paraquedas abertas olha lá não sabe se anda de carro ou se pula de paraquedas tem que ficar aqui o toquinha o toquinha tá perdido o pau tá perdido a lu tá aqui atrás de mim ó o toquinha tá mal o pau também calma aí calma aí calma aí calma aí calma aí dá uma seguradinha pra esses esses delícias bora vamo bora bora lu vai na minha frente lu nossa o maluco foi na contramão chapô feão mano cê é louco velho acho que foi o marloni olha lá o maluco pular na ponte caraca o maluco tentou me no maluco o metrô passou aqui mano é maior cabe de pau mano vai pela trilha ou vamo subir a morro aqui porra os caras os caras fizeram acidente aqui mano os caras fizeram acidente aqui mano eu tô subindo aqui mano calma aí calma aí calma aí dá uma segurada aí Vai, passa aí, galera Porra, mãe, você tá de sacanagem, mano Você tá de sacanagem Não, o maluco bateu no meu carro, arranhou a minha porta Você tá de sacanagem, mano Vai, 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 mano Vai, maluco, vai embora, vai embora Vai, filhão Pô, Deus, domina, vai embora, velho Vai embora, Toquinha, vai embora, vai embora, mano Eu sou o último, pra vocês aparecerem Quem tá atrás de mim não aparece, velho Caraca, esse, aí Vou anotar aqui na minha agenda aqui O quanto não é bom pra terra Pra rali Ih, Toquinha foi pra vala, Toquinha foi pra vala, olha lá Toquinha foi pra vala É, ele é Ah, Toquinha tá com o quanto rebaixadão, olha lá, mano Nossa, Toquinha lançou-lhe um Kurumu, um Um Kurumu, olha Lançou-lhe um panto branco bonitão, mano Gente, porque a gente tá fora de espírito lá da É guerreirinho, mano O panto é guerreirinho Vou pular aqui mesmo, que eu nem sabia, mano Pular, caramba, o maluco é guerreiro mesmo, hein Aê, carrinho é guerreiro pra subtrilha, hein, filho Porra, ele patinou aqui, patinou, foi bom, mano Caramba, aqui, mano, bicho é um monstro, mano Aí, velho, aí, aí Caraca, mano, ele tá subindo aqui, nossa, velho Ele tá subindo pela montanha, fi Nossa, mano, delícias Ó Guerreiro, guerreiro Mano, eu tô indo pela montanha, velho Ele tá, ele tá encarando o desafio, mano Tem que chegar no pé da flor, eu fico mais alto do cheiro que lá Aí, ó Nossa, eu pulei Ah, mano, esse carro aqui, ele é envenenado, não é possível Envenenado Porra, vou te falar Pra subir morro, melhor que o T20, mano Como é que é? Porra, botaram a grade, o moleque tá falando que botaram a grade, mano Vamos no Monte Shield, de lá, ou não? Vamos ficar aqui Porra, mas aqui não é Monte Shield, não, velho Não, Monte Shield é lá do outro lado, lá Eu só peguei um, é do outro lado da pista Ah, tá, entendi Deixa eu dar uma foto aí, um de nosso céu, fi Vamos tirar o céu, fi, cão aí Só vou dar uma dificultada aqui Entendi É, porque daí a gente subir ali, né, ele ia chegar lá muito rápido O Monte Shield é aquele gigantão lá, ó É lá, ó, a gente tá de frente, ó Daqui dá pra ver assim, ó Deixa eu ver Aí, tá bonito, tá bonito Deixa a galera se reunir pra gente tirar uma foto aqui No alto desse cume aqui Ô, mano, cuidado pra não jogar meu carro lá embaixo, velho É, não vai derrubar lá embaixo também Vai dar banimento Do banimento agora na conta Trinta dias, mano Vai E aqui mandou mensagem pra mim, eu esqueci, mano, deixa eu ver aqui Vai abrir o Uber, eu vou chamar ele pra cá Olha, ele já tá lá no momento do Instagram, hein Olha aqui pra mim, pô Vocês estão virando aí pro outro lado Olha aqui pro lado aqui onde eu tô aqui Olha ele aí Vira aí, mais, vira aí Olha onde eu tô lá O cara vai jogar o carro lá embaixo Sossega aí, velho Sossega aí, velho Tamo tirando foto Sossega aí Para de fogo, velho Vem, vem, vem Tô pra aí Mas tô lá do outro lado Calma aí, calma aí Que eu vou ficar do lado da Lu Calma aí Aí, vem aqui, vem aqui Olha aqui, olha aqui pra mim Tá aí Aí, pô Lá vai, hein Aí, Toquinho é fofoqueirão Ele tá me empurrando, Toquinho, mané Sai daí, ô Gabriel E... 30 dias na conta de banimento, quer ver? Espera, pô Deixa eu mirar aqui Fica parado Os caras estão empurrando, mané Fica parado aí, pô Ô Coringa, para de fogo, Coringa Fica parado aí Aí, pô Fica parado aí, peraí Fica parado aí Fica parado aí Fica do lado da Lu, sai Fica do lado da Lu, sai Fica do lado da Lu, sai Fica do lado aqui De calça vermelha aí, quem quer Tem que chegar mais ali Calça vermelha Calça vermelha Calça vermelha? O que é a calça vermelha aí, pô Fica parado aí Fica parado aí Agora vai Agoi tá pesadão, fi Gabriel, sai de cima Gabriel, você tá atrapalhando Todo mundo que tá aqui atrás Sobe no carro Sobe no carro, velho Olha aí Olha aí no grupo aí Que eles vão ver O que tem que ficar aí, mano Calma, deixa eu dar Olha lá no celular Tem que ficar mais Alguém ali na esquerda Tudo aí, pô Deixa eu ver aqui Tá tudo na direita Tem um, dois, três, quatro, cinco Tem tudo apertado aí Pô, esse de calça vermelha aí, mano Ele tá tampando geral, mano Esse de calça vermelha Isso aí, fica do lado Fica um do lado do outro, mano Sobe no carro aí, ó Sai de trás aí, ô Drillgo Você tá atrás de mim Um pouquinho na pra direita Pra gente ir assim, lá Pô, o headset do Do Deus Domina Tá mastigando um ferro, sei lá Mano, olha a trilha Que a gente vai ter que encarar agora E aí, já era tudo Tudo no site Já, já Pode tomar, pode ver Tem tudo lá embaixo Mas tá lá do outro lado Tô perdido lá Bora pra... Vamos atravessar aqui Vamos descer vida louca aqui, mano Esse carrinho aguenta, mano Vou puxar, vou puxar Calma aí Deixa eu marcar o mapa aqui Calma aí Fica que eu vou... Eu já volto Calma aí Ô... Ô loucura Eu vou teleportar pra lá Eu vou teleportar pra lá Aí você me marca Beleza Beleza É, eu tô aqui Eu tô aqui no monte shield Marca aí a posição aí No mapa Onde eu tô Pra você pegar a trilha Tá ligado Já tô no monte já, mano A galera vai me marcar aí, ó Tu vai apertar X Onde eu estou, cara Não vai me marcar Você vai marcar Isso, a minha posição Marcou? Beleza Vou voltar pra aí, então Mas agora Eu vou lá Mas do outro lado Como a gente Espera lá Tá do outro lado Doideira Cadê meu carro? Vamos descer na vida louca Mano, apesar que é pra lá, mano Não tem como errar O monte tá lá na nossa frente Vamos na vida louca, minha Vamos descer aqui, mano Bora, bora Não, é vida louca Vamos embora Descer todo mundo vida louca, hein, mano Quem morrer é fraco Quem morrer é fraco Ó, quem morrer vai ser expulso do comando, hein Ó, oi Fico, oi Oi Fico, oi Oi Eu fui o primeiro ano, hein Até perdi o carro lá Tá de brincadeira Ele morreu, né Ele morreu, eu morri, velho Ele morreu, mo Ele morreu, ele morreu, ele morreu, mo Ele morreu, mo Ele morreu, é fraco Caraca, mano Eu parei O que morreu é fraco Mas morreu na hora, velho Meu Deus do céu Deixa eu ver quem você acha o Panto, como é Cara, essa foi boa, velho Aqui, ó Panto Quem tá sem carro aí, velho Quem tá sem carro, cola aí Ah, essa foi boa, velho Quem tá sem Panto aí, quem tá sem Panto O geral com Panto Pô, o O Pedro aqui, ele vai se mudar Tá com as bagagens todinha em cima do carro Porra, não Ele trouxe o kit Ele trouxe o kit todinha, mano Trouxe cueca É só pra fazer o encontro Parece que ele vai viajar, mano É até o lanche Vambora, vambora Partiu, mano Partiu Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Eu só tô esperando uma boa Vou pegar vida louca aqui na montanha Eu também tô pegando vida filha aqui, mano Eu tô pegando vida filha aqui, mano Vamo passar ela pro outro lado, ó Deu ruim, deu ruim Voltar pra pista de novo Fica aí aqui, tá Porra, Gabriel Gabriel me virou, mano É, cadê o top que tá certo aí? Olha lá, eu já tô na trilha já, mano. Tô lá indo na trilha já, mano. Caraca aí, meu Panther é muito potente, velho. Parece até um caminhão, mano. Como é que é? É igual um ogro, é igual um ogro roncando. Faz o orro. Esse aqui é o carro do Shrek, mano. Faz o orro. Ah, eu tô subindo já, mano. Hum, vida louca, fi. Ó, mano, esse carro aqui pra subir montanha, mano. Nem, nem acredito. Pô, o cara tá tudo, tá tudo perdido. Nem tá, tem grupo lá. Já tô na trilha já, mano. Esse aí aqui já é. Pô, esse do fraco aí foi foda, hein. Eu tenho que loucar esse aqui, velho. Eu sou o mais fraco que tem grupo aqui. Que eu falei, quem morrer é fraco, mano. Bom, bom. Nossa, mano. Eu sou o mais fraco do meu avô. Não, eu fui mais corajoso, pô. Eu falei, pô, vamos meter o pé, tá bom? Vamos meter o pé. Mas eu acho que você caiu de teto pra baixo, não foi? Não, eu fui. Eu fui ainda equilibrando. Eu caí em teto, mas era muito alto. Aí nessa trilha tem que ter cuidado pra subir aqui, mano. Nossa, mano. Não, tá aí embaixo, né? E aí, tem que ir pra cima da pedra, porque já vai ter que ir pra cima. Nossa, mano. O último a chegar é mulher, hein. O último a chegar é mulher, hein. E se for mulher, é homem. Aí, eu vou te pedir de novo, mano. Não, mano. Ó, o último a chegar vai ser sacaneado na sessão. Eu vou trollar. Vou trollar, mano. Pô, cara, você caiu até a trilha. Eu já tô na trilha, já de boa, já, ó. Eu tô alcançando já o Jô, já. Já passei do Jô, praticamente. Parece que ele tá parado. Tem chance de ter aqui de novo. Deu pausa e foi lavar a louça. Olha lá, quem chegou lá primeiro foi o... quem que é aí? O Bruno? O Bruno? Ah, mas naquela hora que a gente tava falando que a gente ia, ele já esticou, já. E ele já tá parado, né? É. O último a chegar vai ser trollado, mano. A gente tá perto aqui, mano. Pô. Aê. A gente tá pra cima e eu tô embaixo. Tô caindo da trilha. Tô chegando já e tu já. Ó, ó. Olha eu aqui, ó. Caiu da trilha, caiu da trilha, pô. Olha eu aqui, ó. Ó. Uou! Segura! Nossa! Quase! Deu... Deu... Deu uma caída já era. Ó. Esse caí aqui já era. Esse caí aqui vai ter que iniciar tudo de novo, mano. Lá do... Do... Do pé da montanha. Peraí. 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 Peraí, ó. Peraí, ó. O primeiro vai chegar aqui, ó. Só tem o... 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 O outro. É o Bruno, ó o Bruno. Aê, irmã. Chegando no pôr do sol, ó. Aê... Peraí. Ah. Só pra que pôndo agora. Mas... Aê, aê... Oque tá... Isso aqui na, isso aqui da pra... Ah, não deu. Acredito. Ah, galera que tá lá, ô. Com curúma eu consigo. Já viu. A deusa tá lá assim, aí, esse gavito que tem bem, pô. Tá parado lá. A deusa tá aqui também. A deusa domina. É, a deusa domina isso aí. Ah, tô parado lá por quê, pô. Caraca, meu carro tava novinho, agora tá cheio de arranhão. Caraca, meu carro caiu aqui. Pô, não é a última, amor? Eu acho que foi a primeira pessoa que eu peguei desse jeito, mas não tem quem queira parar com o comando. Caraca, era pra ir 6 pessoas. Ah, caiu 2 pessoas, acho que tinha 14 quando a gente iniciou. Alguém caiu aí, foi o F5Me, né? Acho que foi a família que caiu. Ah não, a família que foi lá, né? Deixa eu ver aqui aonde. Eu vou começar a trollar agora. Vai chegar com a nada espacial aqui em cima. Aonde? A galera abandonou ele, não. A galera abandonou, valeu. Vai, pô. Calma aí. Ué? Quem foi que falou que abandonou? Abandonou não, pô. Todo o tempo, tá lá. Não dá pra montanha, não tá não. Ué, a galera não era pra saber que era pra montanha, velho? Aí, a minha porta é bom, vai ver no mundo. Caramba, o cara tá me atando de estrelas. O que acontece é que eu vou soltando dinheiro aqui, mano. Quem quiser pegar, pega. Se não pegar, pode jogar no chão mesmo. Vamos ficar parado aqui também, esperando a galera chegar. Vamo aê. Pega a dinheiro aí, pô. Pega a dinheiro aí. Vou tirar uma fotinha. Ó, vou passar, vou passar aqui, ó. Ó, seis barras no carro. Isso que é piloto, ó, ó. Não, mas só negar aqui, ó. Tinha a dinheiro aí mesmo, pô. Tá pra cima do carro aí. Ó, só um aviso. Quem chegar, quem chegar com outro, com outro carro que não for panto aqui, vai ser que cada sessão, hein. Só pra me avisar. Eu vou ter o primeiro a explodir. Não, o primeiro a explodir, bora. Aí, ó. Tô soltando a moeda aí, ó. Tô soltando a moeda aí, ó. Tô soltando a moedinha aí, galera. Vamo pegando, vamo pegando, mané. Vamo pegando. A moedinha de leve aí, só pra relaxar, fi. Vamo que vamo. Junta aí, galera. Junta aí, ó. Já caí no ouro do céu aí, ó. Rodada de grana aí, por minha conta, mané. Pode ficar de boa. Notando a sessão da Rockstar. Acho que eu vou pegar um... Vou pegar uma invasãozinha de sessão pública depois, mané. Aí, pra finalizar, bonito. Só que a gente podia fazer ir lá pra praia, mané. Tá ligado? Pra finalizar, bonitinho. Ah! Chegou, geral, já? Aí, vamo pular de paraquedas, mané. Vamo pular de paraquedas, geral. Parar lá na ponta da praia, lá. Já tô aqui, já me peguei aqui, ó. Pular de paraquedas. Já peguei um paraquedas, não. Já tô com paraquedas, já. Tô aqui já, mané. Tô lá dentro do Terebima, tá ligado? Tem que passar aqui, ó. Tem que passar aqui no... Na parada ali. Pula ali, pula ali que eu tô olhando. Pula ali. Moleque, vai me derrubar, não, viado. Vai, 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 vai pulando. Ai, caramba. Tem que ir em cima aqui. Tem que ir em cima demais. Caraca, moleque, me empurraram, mané. Já era, tô de paraquedas já. Moleque, me empurraram. É. De paraquedas de... É um burrito aí? É. Ele... Tem uma parada. Tô lá atrás aqui, mané. Cadê tu? Pulou hoje, tá vendo? Tô vendo todo azul, né? Caraca, moleque, me empurraram, véi. Cê é louco. E toquei, ele se arrebentou. Olha lá, ó. Toquei, ele se arrebentou. Sabe pular não, ó. Já era, morreu. Morreu. E eu... Ele não tem manutenção, não, paraquedas. Tu faz manutenção, quer comprar... Não, quer comprar paraquedas mais baratas, tá ligado? Aqui os caras... Ah, vou economizar. Paraquedas mais baratas. Galera, se quiser... Se quiser fazer parte do comando PSN Social Club... Não é e-mail, não, hein, galera. É o nickname da PSN e da Social Club, beleza? E se quiser participar do grupo do WhatsApp também... Deixa... Deixa nos comentários também o... O seu número do WhatsApp, beleza? Lembrando que o grupo do WhatsApp é só para o comando, tá ok? Se não for inscrito no canal, aí se inscreve e ativa o sininho. Pô, vem jogar com a gente aí. Se não curte também GTA, tem outros jogos aí também. Tem o Deus da Guerra aí que está no canal também. Detonado galáctico o jogo, mano. Vocês vão adorar o detonado do Deus da Guerra 3. Do PS3. Muito show. Aí, estou chegando aqui já, ó. Estou chegando bonitinho, mano. No talento, ó. Primeiro a chegar. Padrãozinho, sempre o primeiro. Padrãozinho. Descendo, ó. Talento. No talento. No talento. Ó, quem já chegou primeiro lá? É ruim aqui. 017, filho. Eu sou 017, filho. Ah, lá, lá. Tá bem, pô. Cheguei junto. Ah, lá, serviram, mano. O Jô está carregando a nossa munição aí. Quem está atirando em mim? Ih, meu merda, filho. O cachorro esquentou, você comeu? Vou voltar lá para a Roda Gigante. Vamos embora. O último a chegar, a mulher do padre, mané. O maluco está me convidando para me jogar Diablo 3, mané. Nem sei jogar esse game. Vamos embora. O último a chegar, a mulher do padre, mané. Roda Gigante, partiu. Meu cara do cara do game, eu vou não. É o quê? O cara vem a dança. O meu cara do sangueiro, eu vou dar o pessoal. O cara vem a dança, eu vou esperar até aí, pô. Já era, ele tomou jet ski, mané. Já era. Mas eles estão me torcendo. É, tem uma mancha lá, pô. Olha aí, olha isso aí, ó. Foi eles mesmo, mané. É, dá o jeito dele, mané. Vou te machar, a mulher do padre, velho. Vou dar um saltinho aqui nessa duna aqui, ó. Uh, moleque. O salto aqui não veio na mão aqui, não. Opa. Quase que eu fiquei preso na rocha. Quase, quase fiquei, mano. Tá bem, quase fiquei aqui. Aí, essa aí, Lúcio. Vai, pega aí a saquinha aí, ó. Pega essa grandona aí, ó. Pega essa grandona aí. Perdiou. Pega essa grandona aí, ó. Olha, essa aí eu vou rancar o legal. Aí, ó. Aí, ela tinha as fortes, cara. Última a chegar, a mulher do padre, filhão. Mano, não tem nem de helicóptero. Aí, entendeu? Que é muito covarde, né, cara? De pegar de helicóptero, mano. Lua, 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 Lua. Lua cheia, Lua cheia. Foda, Lua, Lua, Lua. A gente vai chegar, mas é padre, velho. Só pra... Só pra... Ué, não entendi nada, mano. Tá só alcançado, hein, mas... Tá devagar aí, por quê? Pô, tá colocando pra trás do... Tem que colocar pra frente, pô. É, tô alcançando, velho. Tá alcançando nada, pô? Tô ali, ó. Tô ali, ó. Tá nada, pô. Ah, 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 não, velho, hein? Olha que mulher de ti, pô. Aí, vai. Pô, mulher que tá colocando nada comigo, velho. Ah, me dá pra caramba aí, pô. Eu te vi aqui pra trás, velho. Tá aqui o jetki, eu achei, achei. Ah, não, eu passei aqui, ó, aqui, ó. É que eu tava muito ligado pra caramba, galera. Vou dar um tempo aí, vou dar um tempo aí. Pô, dá uma devagar segurada aqui. Deixa eu ver o que eles estão. Ah, tô pertinho já. Galerinha chegando de lanche aí, ó. A galera aí caiu, ou saiu? É, não caiu, você solta pro gado, deve ter caído. É, agora caiu. Bora, partiu, partiu. O que é que é dinheiro, ó? Aí, ó. Dinheiro aí, ó. Só pegar, galera. Só pegar. Só pegar, velho. Tão conseguindo pegar o dinheiro. Só pegar o dinheirinho, filho. Tá, joga o dinheiro fora, mano. Muita atenção, ó. Sequencezinha de dinheiro, ó. Pô, o cara que tá falando de coisa de lanche, né? Faz isso não. Caramba! Eu pulei da lanche sem querer. É doido. Isso, né? Eu perdi, eu vou chegar rápido, pô. Tô chegando, tô chegando, hein. Você ia puxar aí, né? Ai, caramba! Nossa, eu bati aqui, né? Ah! Pra perto. Pra lá, pra lá. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Tá lá, ó. Última a chegar, a mulher do pai, né, filhão? Nossa, é uma viagem, mano. Pô, esses veículos podiam ter gasolina. Isso é maneiro, né? Ficar a pena sem gasolina. É, porque tem um monte de posto aí, meu. Pô, ia ficar da hora, mano. Tipo assim. Hã? Os postos tem aí, na cidade. É, pô. Era questão só de adaptar, né, mano? Aí eu passei sempre. Mas eu tô ficando na cara, o cara metendo o bairro ali, e o cara teve que correr. Ele tava tomando tire, e tava com parada de nada, sem gasolina. Pô, e tem um detalhe desse jogo aqui, eu acho que faltou, que no GTA San Andreas já tinha já. É tu atirar no tanque de combustível e explodir? É, mano. No GTA San Andreas já tinha. No PS2. E que ela vai pegar também, mano. Não, não dá pra pegar nem tanto, mas é mais essa parada de gasolina. Acho que ficaria muito da hora. A vontade não fez, pelo lado do Super Nintendo tinha. Por quê? A vontade não fez, pelo lado do Super Nintendo tinha, hein, filhão. Aí, chegamos, ó. Chegamos, ó. O último é chegar, já vou trollar já, mano. Já vou trollar daqui, mano. Nossa, vai lá na onda? Ah, quase subiu. Quase subiu. Quase subiu. Tem, 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 tem aqui, ó. Ó, tá aberto, ó. Tá open, aberto. Abre a porta aí, tia. E aquelas maquininhas aqui. Então, fliperama aqui, velho. Aqui. Um fliperama aqui, ó. Insert cola, hein. Coloque a ficha. Aí. Ih, esse joguinho aqui é bacana, hein, velho. Aqui. Aqui é o joguinho do prato, mano. Porque fica tocando pra um lado e pro outro. Isso aqui é maneiro, hein. Aqui, o cara, o cara vendia o quê? Hambúrguer, ó. Ó, abandonou. Mano, aqui. Tem um rolo de papel aqui. Ó, batata frita. Eu acho que é batata frita. Deve ser o molho. Tem um pão aqui na chapa. Papel higiênico. Se der dor de barriga depois de comer o hambúrguer. Tem um hambúrguer aqui, ó. Chega, tá meio colorido já, ó. Ó, tem um refrigerante aqui, doidão aqui, ó. Costada. Ih, essa parte aqui é coloridona aqui. Ih, mano. Não tinha notado isso aqui, não. Esse negócio aqui, ó. Caraca, da hora, velho. Lagons. Dine. Almoço, ó. Almoço, almoço. Lagons. Maneiro, hein. Tem uma placa de cheese aqui, ó. Pedro, ei. Nossa. Ah, é bem feitadinha essa parte aqui, bem. Bem coloridinha, mano. Bacaninha, ó. Burger. Shot. Aí, mano. Burger Shot, aí. Montanha-russa, vambora. Vambora, montanha-russa. Bora, montanha-russa. Olha a entrada da montanha-russa. Ali, ali, ali. Último a chegar na montanha-russa é a buiola. É o punileiro. Tá fechado. Não, aqui é a saída. Lá é a entrada. Ah, cadê o brinquedo? Ah, já foram, já? O parque tá vazio hoje, é feriado? É, feriado que bota. Podia ter a semana, eu acho. É, tá vazio, pô. O que o Jô tá na mão ali, mano? O Jô tá carregando o quê? Uma caixa na cabeça? Opa, opa. Chegou, chegou, chegou. Chegou. Tô tentando. Agora tá rolando. Ah, e aí, tá sincronizada. Não, é só botar o digital pra direita. Digital pra direita. É, é, rapidinho, rapidinho. Vai partir, mano. Vai partir, vamos lá. Porra, porra. E aí, maluco, cê tô no colo do outro ali. Ah, maluco, maluco. Bichonas. Ali, maluco, cê tô no colo. Olha lá, que que tá ali, José Paulo. Ih, quem? Ah, aqui. Acho que era fazendo pedeira a China na sessão, mano. Ah, caiu. Ah, moleque. Ah, o que que o cara tá fazendo ali, mano? E aí, caramba. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, mano. Oh, porra. Oh, porra, tem um boneco aqui. Oh, caramba, tem dois bonecos no mesmo lugar, mano. Aqui, bugou, bugou. Ih, quem tá no colo de quem? O boneco tá no meu colo. O boneco tá no meu colo. Eu tô no colinho do papai. O boneco tá no colinho do papai, mano. O boneco tá no meu colinho do papai, mano. Ele tá com medinho. Ele vem no meu colo. O boneco vem no meu colo, mano. É mole. Aí, o Paulo tamo junto vendo o meu colo do papai, mano. Ah, é caramba, levanta a mão. Agora que eu tô no colo. Isso acabou, apareceu aqui. Sai de dentro e corra, pô, né? Eita, caramba. Eita, caramba, eu tô no colo. Maluco, velho. Oi, tu me olhou de novo, de novo, de novo. Oi, não, oi, não. Sai fora, o cara quer ir comigo, pô. Rápido, 10 segundos. Vai, porra. Foi, agora foi. Maluco, o cara veio no colinho do papai, mano. Quem ficar de fora é viado. Vai começar, mano. Levanta a mão. Levanta a mão, galera. Ô, caramba. Caramba. Ninguém vem no colo do papai. Ninguém quer ir no colo do papai. Ele no colo, ó, atropelou, atropelou o lá. O Jô ficou pra trás, mano. O Jô tá caminhando pra trás, ó. Ninguém vem no colo do papai. Foram no meu colo hoje, hein. Colo do papai, mano. Ô, caramba. Vou cagar nas calças. Para essa merda. Vou cagar nas calças. Dá pra alterar a câmera, hein. Dá pra alterar a câmera, primeira pessoa. Eu estou em primeira pessoa. É só apertar select. Aí, fechou. Fechou, porra. Fechou-se, merda. Cabo, 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 cabo. Cabo, cabo, cabo. Galera, fechando o encontro aí. Muito obrigado aí quem participou. Quem participou do encontro tá aí na lateral. Alguns caíram, né. Aí a gente fazia o quê, né. É isso aí, mané. É isso aí, galera. Deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no canal. Se não for inscrito, ativa o sininho. Quer participar do comando, galera? PSN Social Club, beleza? Deixa o número do WhatsApp aí nos comentários. Tamo junto, até o próximo encontro. Falou! Quem tem headset aí, manda um... Quem tem headset, manda um alô aí. Valeu! Falou, valeu! Olha o shot tirando em mim. Deu pra morrer. Tá ouvindo a ouvir ainda não? Tô, tô, tô de ouvindo.